Bem pessoal, eu queria falar com vocês sobre esse Deus tão lindo que a gente está celebrando aqui hoje. A gente falou um pouco aqui sobre beleza, sobre a superficialidade dos dias que a gente vive hoje, sobre a idolatria sobre o próprio corpo, as pessoas hoje correndo atrás da boa forma física, mais do que o bem-estar do coração, e a gente sabe que é um coração alegre que a formoseia o rosto. Como eu disse aqui para a Ana, tantas coisas às vezes deformam a gente por dentro, às vezes a gente cuida da aparência, cuida do cabelo, cuida da roupa, mas por dentro está tudo quebrado, tudo destruído. É como o próprio Jesus disse, né? Por fora tudo limpinho, tudo bonito, sepulcro, caiado, mas por dentro só podridão. Eu quero me dirigir a você que está nos assistindo, está assistindo esse sexta básica, e que está sendo aprisionado pela falta de perdão, pela amargura. Às vezes alguém te feriu tão profundamente, e você sabe muito bem o quanto isso te dói. Ninguém melhor que você sabe do quanto dói aquilo que te fizeram. Eu não sei o que te fizeram, a você que está em casa, ou a você que está aqui nesse auditório. Eu não sei o que fizeram a você. Se abusaram de você fisicamente, se abusaram de você sexualmente, se abusaram de você verbalmente. E às vezes a gente carrega feridas, e a gente finge que elas não estão lá, a gente varre para debaixo do tapete, aquele rancor, aquela amargura, mas quando a gente lembra daquela situação, ou quando a gente se encontra com aquela pessoa que nos feriu, a gente logo se retrai, e pensa assim, não, não, vai ficar tudo bem. Só que não está. É como se a gente andasse mancando emocionalmente. É como se a gente carregasse na nossa alma uma lepra. É tão interessante que tem uma história que a Bíblia diz de um certo leproso que se encontrou com Jesus. O leproso, principalmente naquela época, era considerado imundo. O leproso, quando ele desconfiava, a pessoa, quando ela desconfiava que ela estava leprosa, ela tinha que se apresentar ao sacerdote, e aí o sacerdote fazia um trabalho meio que de médico também, né? Normalmente, quando a pessoa, de fato, estava acometida daquela doença, ele cobria o rosto e dizia, imundo. Ele decretava, imundo. E a partir daquele momento, aquela pessoa estava condenada, separada da família para sempre. Excluída da cidade, na colônia de leprosos. E quando ela, por alguma situação, tinha que ir à cidade, tinha que carregar um cinete, balançando aquele cinete, dizendo, imundo, imundo, imundo. E as pessoas se afastavam e fugiam daquele leproso para elas não se contaminarem com aquela doença. Mas um dia, um desses imundos se deparou com Deus de todo amor, com a justiça de Deus na terra, Jesus Cristo, Senhor. E a Bíblia relata que Jesus não falou ser limpo. A Bíblia relata que Jesus se aproximou. O que todo mundo fazia, fugia, Jesus não. Jesus foi até aquele homem. E Jesus tocou. Ele podia ter chegado pertinho e falado, o que você quer? Você quer ser curado? Seja curado. Mas não. Ele tocou. Talvez você esteja leproso por dentro. E a gente cantou aqui no louvor, com diante do trono. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, ele me amou. E ele me ama. Às vezes a gente pensa, tem gente aí que fala que tem certas músicas que não tem Deus no centro da música. Que é só eu, 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 eu. Mas acontece que as pessoas precisam saber que elas são amadas por Deus. Que Jesus Cristo vivo veio. E ele viveu. E ele morreu. E ele ressuscitou. Para reconstruir o seu caminho de volta para casa. E para dizer, vamos embora lá, mano. Vamos embora para a casa do pai. Ele te ama. Olha aqui, eu sou a prova. Jesus Cristo, eu sou a prova. O pai te ama. Volta para casa. E às vezes você está atolado aí na falta de perdão, no ressentimento, na sua dor. E isso te impede de conhecer o amor de Deus. Aceita o convite do pai. Vá até ele. Derrame as suas cargas. Abandone as suas feridas, as suas dores. O perdão não é um arrepio. Algo sobrenatural. Não, é uma escolha. Escolha ser livre hoje em nome de Jesus. Deixa ele te tocar. Te abraçar. E decretar sobre você. Seja curado. Fica limpo. Dessa amargura. Dessa dor. Dessa falta de perdão que te aprisiona. Às vezes quem te fez mal, nem sabe que te fez mal. Nem sabe o dano que te causou. Ou sabe. Não está nem aí. E é você que está preso. A pessoa está levando a vida dela e você está preso. Seja livre. Escolha o caminho do perdão. Para você poder caminhar e fluir naquilo que Deus planejou para você. Em nome de Jesus. Amém.